É, tornem-se plenos os tesouros de felicidade, tenham a fortuna de felicidade e sejam felizes e alegres. Continuem a balançar constantemente. Vocês são filhos do doador de felicidade. Que veem felicidade, que dão felicidade constantemente. Continuem a balançar. Não coloquem os pés na lama, mas apenas continuem a balançar. Onde todos estão sentados? Onde todos vocês estão sentados? Onde vocês estão sentados? Na cadeira ou na balança? No balanço. Todos estão sentindo que estão sentados no balanço? Todos vocês? E então, vemos os balanços, às vezes com duas cordas, às vezes com quatro. Quem tem a experiência de estar sentado num balanço? Às vezes alguém te empurra no balanço e você vai para bem longe. Todos vocês têm essa experiência? Nessa idade da confluência, quando estamos com o Baba, o Baba nos dá um balanço diferente. Há duas cordas de conhecimento yoga. E o que for extra é para assimilar e serviço. Quando somos novos, sentamos no balanço com duas cordas e quando crescemos, precisamos de um balanço com as cordas mais fortes. Então, o Baba está nos dizendo qual é a esperança que ele tem por todos nós. Outros pais dizem, ah, vocês têm muita alegria brincando nos balanços e aí diz, vocês têm que estudar. Mas o Baba diz, permaneçam no balanço o tempo todo. E deve haver essa consciência de que se estamos nos balançando nesse balanço de felicidade, os outros também ficarão inspirados a fazer isso. E nessa idade da confluência, conforme damos a apresentação de Baba, permaneça sentado na balança e balance. Baba é o doador de felicidade. Aquele que dá felicidade, que vê felicidade. Vocês são aqueles filhos do doador de felicidade. Vocês são as personificações, corporificações de felicidade. Então, todos deveriam sentir essa forma de felicidade. Então, temos todas as aquisições. Se tiver algo faltando e é visível na sua face, se você tem tudo, sua face seria diferente. Mas na sua face tudo é visível. Baba está dizendo, vocês são os filhos do doadores de felicidade, e são a personificação de felicidade. E é por isso que são a personificação de felicidade. Alegria suprassensorial. Isso é simbólico sobre os golpes e golpes. Vocês viram isso? Existe um, o que nós falamos, dança, e existe um ras. É mais harmonizar, harmonizar sanskars. Às vezes, Baba diz, o balanço de felicidade, às vezes, o balanço de amor, e às vezes, o balanço de paz. Mas o que vocês deveriam fazer? Deveriam continuar balançando. Uma coisa é balançar. E outra coisa é... Chuta e rira, hon. Essa também é uma forma de ras. Continue constantemente a balançar, mas não põe os pés na lama. Continue a balançar no balanço. Quando vocês colocam os pés na lama, isso significa consciência de corpo. Então, não se tem certeza de onde vem essa consciência de corpo, mas às vezes sentimos, somos o tempo todo conscientes do corpo. Alguma situação sanskars dos outros nos toca e uma reação surge. Ter consciência do corpo significa que descemos e tocamos a lama. Por isso, Baba diz, não saia do balanço. Às vezes, Baba diz, às vezes temos que ajudar os outros e temos que descer do balanço. Não, não. Inspire-os a vir e a sentarem juntos. Porque vocês são joias vitoriosas. Vocês têm que se tornar vitoriosos. E Maia vem. Algumas situações virão de alguma forma e vocês dirão, ah, não estou me sentindo bem, estou chateada, aporrecida. E aí você desce do balanço. Então, Maia diz, o que aconteceu? E você perde alguns pontos e Maia continua ali. Maia deste mundo. Baba estava compartilhando ontem que você sente que você faz algo sob a influência de alguém mais. Então, e então, quando você faz isso, Maia o engana. Então, é o Shirima Chibaba. Seguir o Shirima Chibaba, ser obediente. Eu perguntei a alguém, por que você fez essas coisas de acordo com as direções? Ah, porque alguém me disse para fazer dessa forma. Não. Siga Shirima Chibaba, e não os ditames dos outros. Então, eu pergunto, por que mudaram? E aí, todo mundo faz isso, eles dizem. Mas quem são todos? Me dê o nome deles. Quem está pedindo para fazer isso? Naquele momento, haviam dois nomes. E falamos, todos estavam fazendo. Então, tente discernir. Maia virá. Mantenha-se seguindo, Shirima Chibaba, as direções apropriadas. E então, você pode continuar balançando nos balanços do amor, da doçura. Esses balanços estão ali, todos eles para vocês. Então, continuem se balançando. Om Shanti. Agora, a revisão da Mulhe. Vamos revisar a Mulhe-Aviat. A data da Mulhe é 30 de maio, 30 de maio, de 73. Então, você vê o resultado, não é? Aqueles que pensam que se verificam diariamente como um observador desapegado, aqueles que nunca deixam de se verificar, levantem a mão. poucos levantaram a mão. Então, Baba disse, vocês ainda não se tornaram aqueles que verificam? Aqueles que não se tornam verificadores, tornam-se fabricantes. você se esquece disso? Sim, é possível que haja diferença no momento da verificação, mas não é possível que você esqueça. Por que você se esquece de verificar o horário da alma que você fixou na Meritivela? Você não sabe como consertar isso? Você sabe como fixar o horário para a alma? Esse é um assunto muito comum. Esse é um assunto muito comum. Se você esqueceu essa disciplina comum, isso prova que mesmo agora a alma está muito fraca. Aqueles que são, que não são contáveis se tornarem de acordo com as espíritas divinas serão capazes de governar o reino. Aqueles que fazem isso serão capazes de governar o reino legítimo do mundo. Como podem aqueles que não reivindicaram um status de governante da idade da confluência reivindicam o futuro status de governante? Quem são os professores deste encontro? Quem é o responsável por um resultado tão baixo? Os professores que vêm são os próprios que verificam? Nenhum de vocês está levantando a mão com tanta coragem. O que aconteceria se a guerra mundial estourasse agora? Se você ficar alerta naquele momento, como se chama isso? Como você chamaria uma pessoa que avança com base nos elementos ou nas situações externas? O tempo também é um elemento. Então, se uma pessoa avançasse com base nos elementos, ela seria chamada de alguém que passou com honra? Como você chamaria aqueles que continuam avançando enquanto são punidos pelo tempo? Já aceitaram que serão aqueles que só avançam com o empurrão? A reunião atual é muito fraca. O restante da mulher reoviremos amanhã.